Você tem alguma dúvida de como fazer sua empresa crescer? Então assista a este vídeo, que é o terceiro de uma série que eu tenho gravado, com perguntas e respostas mais comuns que eu tenho observado dos empresários sobre o crescimento das empresas. Fique comigo e esclareça todas as dúvidas que você tem para fazer sua empresa crescer de verdade. Eu sou o Atender Alde, este é um canal para ajudar sua empresa a crescer rápido e também crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver porque impede a sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal clicando no botão que está aqui embaixo. Então vamos lá, vamos falar em cinco dúvidas que os empresários têm, empresários como você, sobre o crescimento das empresas. E uma primeira dúvida é a seguinte, para que eu cresça e tenha sucesso, será que eu preciso ser o primeiro, o melhor do meu mercado? E a resposta é não. Você não precisa ser o primeiro nem o melhor. Você pode crescer muito bem, ser no segundo, terceiro, quarto. Mas é importante que você tenha um diferencial. Você pode, inclusive, crescer na sombra dos melhores do seu mercado, dos grandes fornecedores. Por exemplo, se você é uma empresa que fornece hambúrguer, São Luís, você poderia crescer ali na sombra, no rastro de grandes fornecedores, como McDonald's, Bob's e outros ali importantes, já que esse segmento, ele é bom, ele tem grandes fornecedores. Você pega ali uma carona com eles, lembrando que você deveria ter um diferencial, seja no seu produto, seja no serviço que você oferece. Você poderia, por exemplo, ser o mais rápido, prestar um serviço que ninguém presta, fazer entregas em domicílio de uma maneira mais rápida e mais personalizada, pesada e por aí vai. É pensar no seu produto, no caso do seu segmento e o que você poderia ali ter de diferente, de exclusivo naquilo que você faz. Se você não tiver um diferencial, você corre o risco de competir por preço e competir por preço nunca é bom. Aí, realmente, você pode ter um problema no crescimento do seu negócio. Eu conheço, por exemplo, uma empresa que fornece roupas e o diferencial dela é entregar as roupas do domicílio da pessoa para que ela experimente lá. Isso pode não ser exclusivo no Brasil como um todo, mas no setor que ela está, na região que ela está instalada geograficamente, é um diferencial. Talvez ela seja a única que faça isso na cidade dela. O que significa que você pode ser até o melhor. Em uma determinada área, em um determinado segmento, você poderia ser o melhor no seu bairro, na sua cidade, na sua região. E aí, sim, você realmente, nesse caso, teria um diferencial naquela área geográfica que você fornece. Percebe? Então, essa é a primeira pergunta, que é muito comum. A segunda pergunta é a seguinte, e isso incomoda bastante os empresários, a segunda questão, que é a seguinte, será que para eu crescer, vou ter que sacrificar a minha vida pessoal? Vou ter que trabalhar feito louco, ser um escravo completo no meu trabalho? Eu não vou ter vida, nesse caso, talvez seja melhor não crescer. Isso realmente é algo que está na cabeça de muitos empresários, especialmente em pequenas e médias empresas. E eu diria para você que isso é um mito, porque acontece exatamente o contrário. Claro que no início, todo começo é difícil, em qualquer setor que você se estabelece na vida, na verdade, você vai ter que trabalhar bem no começo para a empresa estabelecer, para que ela realmente comece a gerar uma renda suficiente para você ir em frente. Mas quando você começa a crescer e colocar dinheiro na empresa, você tem menos trabalho, você trabalha menos do que você trabalhava quando você era pequeno. Isso por uma razão óbvia, na verdade. Por quê? Você deve estar se perguntando. Porque quando você tem dinheiro em caixa, você começa a ser capaz de contratar os colaboradores que você precisa para ajudar no crescimento do seu negócio. Os colaboradores certos, aqueles bem qualificados. Ou também os fornecedores. Com mais dinheiro, você passa a poder contratar os melhores fornecedores do mercado, os melhores para o seu segmento, é claro. Porque quando você é pequeno e não tem dinheiro, você trabalha firme tudo louco. Por quê? Você não tem como contratar pessoas para ajudar, você tem que fazer um pouco de tudo na sua empresa. E aí, realmente, a vida vira um inferno. E quando você se mantém pequeno, porque não quer dar aquele esforço inicial para crescer, você realmente vai penar a vida inteira sendo uma empresa que não dá um salto ao crescimento. Então, é o contrário, você realmente passa a ter uma vida mais confortável em todos os sentidos quando você começa a crescer e gerar dinheiro em caixa. E tem outra vantagem quando você cresce, que é você passa a ser capaz também de investir mais na sua empresa, investir, por exemplo, do seu ponto de vista de atualização tecnológica, de modernização dos seus processos internos. E quando você automatiza atividades internas, o que acontece, você realiza menos atividades operacionais e trabalha menos, no sentido literal da palavra, ok? Então, faça o seu negócio crescer, que eu lhe garanto que sua vida vai se tornando cada vez mais confortável. Se isso não acontece no seu crescimento, é porque ele não está sendo feito da maneira correta. Lembre-se que o crescimento precisa ser feito atendendo a dois requisitos o tempo inteiro. Ele precisa ser rápido e precisa ser também sustentável ao longo do tempo. Vamos, então, para a terceira pergunta, que é a seguinte. Será que eu, tendo uma pequena e média empresa, eu consigo pagar bons salários para os meus colaboradores? É claro que você consegue pagar bons salários. Você não vai pagar salários igual das grandes empresas. E não é o caso mesmo de você pagar salário das grandes empresas. Você precisa se comparar primeiro com empresas do seu tamanho, uma pequena ou média empresa, e você comparar o seu setor de atuação. Porque a remuneração, ela varia de acordo com o segmento de mercado. Por exemplo, as empresas de tecnologia, elas tendem a pagar uma remuneração maior do que empresas do ramo de alimentação, só tomando como exemplo. Então, é importante que você olhe, pesquise empresas que tenham o mesmo setor de atuação que a sua. E se você fizer isso, você vai, sim, pagar bons salários. De novo, desde que você tenha um crescimento certo, correto, na sua empresa, rápido e com solidez. Se você fizer isso, você, de fato, vai conseguir pagar uma remuneração adequada para os seus colaboradores, para você, se não fizer isso, e você vai terminar perdendo eles para o mercado. Então, fique tranquilo, porque esse é um mito que você, talvez, tenha na sua cabeça, mais você, realmente, consegue pagar remunerações adequadas para os seus colaboradores, ok? Aí, nós entramos na quarta pergunta, que tem uma relação com a primeira, que é a seguinte. O que motiva mais os meus colaboradores? Será que é a remuneração? Quer dizer, se eu não pagar uma boa remuneração, eles vão embora, não vão ficar motivados? E aqui, a resposta merece alguns esclarecimentos. O primeiro deles é o seguinte. A remuneração, ela não é o principal motivador, mas ela é um desmotivador. Você precisa pagar uma remuneração para os seus colaboradores adequada para o mercado, como eu acabamos de falar ali, respondendo a terceira questão. Se você não faz isso, você corre o risco de perder pessoas que você selecionou e colocou na sua empresa. Mas a remuneração, ela não é um motivador para você manter as pessoas na sua empresa. Ela é quase que uma obrigação. Você precisa fazer isso. Mas existem outros motivadores, e eu vou citar aqui três, que para mim são os maiores quando se fala em retenção, em você manter os seus funcionários, os colaboradores, completamente envolvidos no seu negócio. O primeiro deles é você dizer para os seus colaboradores onde é que sua empresa quer chegar. Quando eles têm uma visão de onde é que seu negócio vai chegar, eles realmente se motivam, porque eles sabem se estão aliados ou não com sua visão de futuro da empresa. Então esse é o primeiro motivador. O segundo é quando eles se sentem parte, agora que eles sabem onde é que eles querem chegar, onde é que você quer chegar, eles precisam se sentir parte dessa engrenagem, parte relevante, acreditando que realmente eles estão ali, são capazes de se envolver a ponto de fazer a sua empresa crescer. Quando eles sentem que fazem parte desse processo, realmente eles se motivam demais. E o terceiro grande motivador para um colaborador é a autonomia. Quando você dá autonomia para o seu funcionário, ele realmente se motiva muito. Ninguém gosta de ter alguém ali atrás, sempre observando o que você está fazendo. Você não tem autonomia nenhuma para o seu colaborador. Por exemplo, se você não dá autonomia nenhuma, ele fica muito restrito e ele não se motiva. Claro que você precisa ter controle sobre os seus colaboradores, mas precisa também dar autonomia para que eles se desenvolvam e sigam em frente. E esse é um terceiro motivador extremamente importante na sua empresa. Quem não perca de vista é isso. Claro, remuneração é importante, mas você precisa estabelecer também esses outros três ingredientes que motivam muito seus colaboradores. E a quinta e última pergunta desse novo bloco de questões é a seguinte. Para que eu não arranhe a minha reputação e a reputação da empresa? Para que eu mantenha uma imagem da minha empresa muito boa no mercado? Basta que eu seja uma pessoa honesta, íntegra e ética ou não? Tem outras questões mais que eu preciso pensar. Porque é uma crença muito grande do empresário que se ele for uma pessoa ética, correta e honesta, a imagem dele não corre nenhum risco. Mas isso não é verdade. Claro que você precisa ser tudo isso para que você seja uma pessoa com imagem boa no mercado. Mas você também precisa ser uma pessoa que preste um serviço muito bom, um serviço de primeira linha, um serviço que eu chamo impecável. Não baixa você ser uma pessoa apenas honesta, porque se você não presta um serviço adequado, quer dizer, você presta um serviço bom hoje, mas ele não é tão bom assim. Você diz para o seu cliente que vai atender ali uma demanda, vai fazer uma entrega em determinado prazo, e você desculpe aquela promessa. Quer dizer, apesar de você ser honesto, você não presta um serviço, não cumpre aquilo que você disse para o seu cliente, você vai ser visto como uma empresa inconstante, como uma empresa que não é muito estável sob o ponto de vista de prestação de serviço, e isso vai arranhar a sua imagem. O cliente vai pensar assim, será que ele vai cumprir aquela promessa mesmo? Será que realmente ele vai manter o nível de serviço? Porque tem horas que ele presta o serviço bem, tem horas que o serviço não é bom, e isso arranha a sua imagem, sob o ponto de vista não de reputação, não de ser honesto, mas sob a ótica de uma prestação de serviço inadequada. Ok? Então era essa a quinta dúvida. Vamos ter mais vídeos, como eu já falei, se você não assistiu os outros vídeos, não perca nenhum deles, porque é essa série de perguntas que estão em todos esses vídeos, que vai fazer com que você não tenha mais nenhuma interrogação na sua cabeça sobre o crescimento do seu negócio. E eu dou mentoria para pequenas e médias empresas, para empresários como você, para ajudar elas a resolver 11 fragilidades, 11 pontos fracos que as empresas têm, e que atrapalham quando não impedem elas de crescer. Na minha mentoria, eu vou lhe ajudar a identificar onde é que estão localizadas essas fragilidades, e melhor do que identificar, a estabelecer medidas, vou sentar com você, para que eu defina com a sua ajuda, ações para que você realmente corriga essas fragilidades que sua empresa cresça. Eu inicialmente tenho uma mentoria gratuita, para que eu conheça mais sua empresa, para saber se de fato eu posso lhe ajudar, e se eu chegar à conclusão ou que eu posso lhe ajudar, nós migramos para uma mentoria que eu chamo Master, onde eu vou bater um raio-x da sua empresa, para identificar todas as fragilidades que ela tem, para que você dê um salto para o crescimento. Vou deixar os links aqui embaixo, para que você se inscreva na minha mentoria gratuita, se você tiver interesse. E eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil, de empresários que têm interesse em corrigir as fragilidades, para que eles cresçam mais rápido, e também cresçam com solidez. E se você não se inscreveu no meu canal de YouTube, faça isso já, para você não perder conteúdos como esse, para fazer sua empresa crescer. Lembre, vou deixar os links para que você se inscreva na minha mentoria gratuita. E muito sucesso, então, e até o próximo vídeo.